Uma demanda crescente no mercado é a busca pela alocação de imóveis mobiliados, mas o proprietário tem que entender algumas coisas e podem ter alguns problemas. O Diogo vai explicar depois da vinheta. Esse é o SG Play, e aqui a gente responde as principais dúvidas do mercado imobiliário de Juiz de Fora. Diogo, a gente está vendo principalmente os estúdios de imóveis menores que estão sendo entregues já pela consultora, às vezes mobiliados, todos preparados. A gente vê muita gente buscando esse imóvel, essa praticidade na hora da alocação é uma demanda recorrente nossa aqui, mas às vezes o proprietário não entende algumas situações que precisam ficar alerta, que a gente precisa alertar o proprietário. Esse mercado está mudando muito, né, Vitor? Eu estou aqui tem 24 anos e, poxa, a gente contava nos dedos quantos imóveis mobiliados tinham para lugar na cidade inteira. Não tinha, verdade. Era muito raro e o pior, quando tinha, era aquele imóvel que a pessoa mudou por algum motivo, botou alguns móveis usados lá no apartamento. O resto dos móveis do sítio, né? O resto que se abriu do sítio e virou um apartamento ali semi-mobiliado. E agora a gente tem visto um cenário bem diferente, né? Aliás, alguns lindos, né? Principalmente os estúdios que vieram agora já entregues mobiliados em muitos dos casos. E eu acho que essa é uma grande demanda que a gente vai ter. Cada vez mais por locações mais curtas, né? Aí de 12 meses, 18 meses, não só de 30 meses, como a gente vê tradicionalmente no mercado. E, por isso, a necessidade da pessoa querer um imóvel mais pronto. O imóvel precisa encaixar, né? E, às vezes, não encaixa porque são imóveis menores. Você tem que comprar, às vezes, o talher, a geladeira, o fogão, que daqui a pouco você vai mudar para a sua casa de volta, porque você veio para cá trabalhar por um período e não vai ter serventia mais para frente. Então, o que o proprietário precisa entender que é aí que está o grande lance do imóvel alugado? Porque o imóvel alugado, o imóvel mobiliado, ele aluga mais caro. Exatamente. Ele já tem um valor agregado bem mais alto, mas... Eu acho que a primeira conta que o proprietário precisa fazer é, olha, esse apartamento aluga por X. Se ele tiver mobiliado, ele vai alugar por quanto a mais, certo? E, a partir desse momento, ele tem que botar nessa conta não só o custo que ele vai ter para mobiliar, mas o custo que ele vai ter para manter esse imóvel. Porque, pensa bem, se eu estou te cobrando a mais por um aluguel de um apartamento imobiliado, eu tenho que manter esse imóvel em condições de habitar... Ou seja, é parecido com a ideia de hotel. Exatamente. Se não reformular depois de um tempo, as coisas desgastam. Cada vez mais. E o inquilino nem sempre vai ser responsável por tudo aquilo. Porque ele já paga um aluguel mais caro, porque o imóvel é mobiliado, e nesse valor tem que ser entendido um pouco daquele desgaste. Não tem jeito. O proprietário tem que fazer uma conta mais ou menos assim. Quantas vezes que um sofá aguenta uma pessoa sentada? E aí ele tem que saber, cara, depois de dois anos daquele imóvel alugado, ele talvez vá ter que recuperar aquele sofá. E o inquilino, por outro lado, tem que entender o que é desgaste, o que é mau uso. Eu sempre dou o exemplo para as meninas nossas aqui do aluguel de carro. Aluguei um carro, eu vou rodar com aquele carro, o desgaste do pneu já está incluído na vocação. Mas se eu cair num buraco e rasgar o pneu, eu tenho que trocar o pneu. Eu acho que é o exemplo mais prático que a gente tem no nosso dia a dia para a gente conseguir entender isso. E outra coisa, daqui a pouco, ele pode ser que o imóvel dele mobiliado valha menos do que o não mobiliado. Ele vira aquele lado passado que a gente estava contando montado inadequadamente. Exatamente. Então, a demanda é crescente. É. Muito crescente. Mas tem que se tomar cuidado e tem que estar ciente dos problemas que o imóvel mobiliado vai trazer. É isso aí. Na hora de escolher o seu imóvel de investimento, tem que estudar todas as possibilidades do que funciona melhor para você. Tchau, tchau.